Estou aqui agora no International... Como é que é o nome? Latin America International Championship Exato, ou mais conhecido como Like Tô com meu camarada Fukuda do time da Badagame, né? Jogou esse final de semana aí, né? Day 1 fez o... Faltou uma vitória pro Day 2 Faltou uma win pra fazer o Day 2 É, e a gente tá aqui agora porque eu queria mostrar pra vocês, galera Esse final de semana tá tendo também o evento de Magic Lá no Família Amarelo do Expo Center Norte E eu queria mais ou menos comparar um pouco, né? Eu sei que é meio complicado, mas vamos comparar os eventos Porque eles são meio que... Tem um tire parecido É bem parecido, né? Esse evento com o GP E de cara, de cara, eu já vejo uma coisa muito interessante Que tá aqui atrás da gente, ó O First Step O que que é o First Step? O First Step é um espaço que a Copaig fez pra ensinar novos jogadores Pra ensinar as pessoas a jogar Então... No caso do Torneio de Pokémon, principalmente crianças Elas chegam, elas não sabem jogar, elas não sabem montar um baralho Então elas vão no First Steps Lá tem cartas free, digamos assim Pra elas montarem nada, nada É... muito... muito caro Mas coisas que eles possam montar uma estratégia Já montar um baralho, ver como funciona E aí se eles quiserem ir nas lojas do event Comprar os primeiros baralhos Comprar os primeiros Busters E começar a vida deles com um jogador Ou seja, a pessoa vem aqui, às vezes... Uma pessoa vem jogar, vem com um irmão Ou traz algo... Tem um sobrinho, tem um irmão que quer jogar Tem como a pessoa que quer aprender e ir lá aprender Exatamente Já é a primeira que a gente fez, a gente não tem isso no GP Pessoas pra aprender a jogar médica Não, pessoas pra aprender a jogar médica a gente tem A gente não tem pessoas pra ensinar Então tem um espaço de ensino Já começa por aí, né? Eles vêm uma oportunidade de negócio, na verdade De aumentar a sua base de jogadores E ensiná-la a outras pessoas a jogarem também Olha, hoje é o finalzinho do Day 2 Então tá um pouco mais vazio Esse aqui hoje de manhã já tava muito mais cheio, né? Ontem também Ontem dá um inferno Mas ainda assim, vamos dar uma voltinha E aí mostrar porque tem umas coisinhas ali também Que são absurdas Vem cá, vamo dar uma olhada no evento como são A gente tá aqui agora atrás da câmera Pra mostrar pra Eyeswall pra vocês É... Ian, vamo lá Eu já consigo perceber aqui que Tem vários materiais, né? Deckbox Pelúcias Tem... Shield, pelúcia Não, pelúcia eu vou falar depois Mas tem aqueles materiais básicos que você encontra nas lojas normais Por exemplo, na Bazar de Bagdá Você consegue encontrar a maioria desses materiais pra jogo, certo? Sim, sim Só que a gente vê que tem algumas diferenças Que é por exemplo, a pelúcia A pelúcia a gente já não consegue encontrar nas lojas, né? Sim, sim Todo material que é oferecido na Prizewall Ele vem da Pokémon Company ou dos patrocinadores da Pokémon Company Aham No caso aqui acho que tem material da Ultra Pro também, né? Entendi, é Esses playmats que eles estão na Prizewall Eles só são dados pra participantes de eventos Aham É uma coisa que você vai conseguir comprar numa loja Não deveria comprar numa loja É, provavelmente se você comprar numa loja É porque a loja comprou de algum jogador De algum jogador, eu não conheci, né? Não é uma coisa que vai normalmente pra loja Isso, não é um produto que foi feito pra ser vendido originalmente, né? Perfeito As pastas também As pastas são com cartas avulsas Isso aqui também era de cartas Isso aqui também era de cartas avulsas Isso aqui é cartas avulsas Aham É Eles colocam valor em tickets Ah, legal Lá no GP hoje, esse final de semana tá tendo, né? Cartas avulsas também Material de jogo também, como shield, deck box Só que a gente não tem, obviamente, essas coisas bonitinhas, né? Que são as pelúcias Até porque não tem pelúcia de Magic, né? É, não, né? No máximo um pouco pop É Mas é uma prize all que, na sua opinião, você quer do Pokémon O que que você acha dessa prize all? É ok? É legal? É muito legal? Ela melhorou muito ao longo dos anos Aham Hoje já existe a possibilidade de pegar cartas avulsas Que é uma coisa que os jogadores gostavam de fazer, né? Aham Imagina, você tinha prize points pra pegar lá E não tinha... Você tinha que pegar um Buster ou uma caixa E ver o que que você ia tirar Aham Agora você consegue comprar Com o seu prize ticket lá, a carta avulsa E eles tem também coleções completas Você consegue comprar data ou paga a coleção inteira Nossa, só com tics de premiação Só com tics de premiação Você pode pegar a coleção fechada Todas as cartas Show Seria mais ou menos aquela versão sem corte Aham Que nem tem aqui Não tá visível aqui Mas eles também fazem essa troca Boa Vamos lá então Pra mais ali pra perto da parte agora de transmissão Estamos aqui agora mais uma área aqui Isso aqui é meio complicado Porque aqui atrás nós temos a galera jogando o videogame Isso, o VGC que eles chamam VGC VGC é o videogame É o Pokémon que vocês conhecem no Game Boy Agora no Nintendo Switch Aham Nintendo Switch? Ah, não sei Acho que no Nintendo Switch também Não é uma plataforma de cabeça Aham Mas o... Eles estão jogando a versão Sam & Moon Que é o último jogo de Pokémon Sim Ontem na sexta-feira Que foi lançado o novo jogo de Pokémon Pokémon Sword and Shield Que é a nova geração de Pokémon Aham E o novo anime de Pokémon Aham Então eles ainda não estão jogando Obviamente o competitivo desse novo jogo Sim, sim O jogo acabou de ser lançado É Já estou com o meu aqui Aham Mas no próximo... Acho que se não me engano é a partir de fevereiro O próximo evento de Pokémon já é na fita nova Já é no jogo Fih, tá vendo? Só a gente é velho pra caramba já entregando isso aí Entregando Fih, no jogo novo de Pokémon que é o Sword and Shield E aí a transmissão vai ser no novo jogo Que se você viu Pokémon Let's Go Let's Go, Let's Go Eevee Let's Go Pikachu A interface mudou completamente Também te amo, Leval A interface mudou completamente O jogo é totalmente novo Ele tem uma Wild Area do tamanho do Zelda Por exemplo No Nintendo Switch É um outro jogo É totalmente diferente E é que atrás da competição É, uma dúvida Eu vou mostrar ali Eu vou filmar ali Mas a galera tem que trazer o jogo de cara Tem que trazer o seu game O console e tal Isso, isso Cada um traz o seu Ele tem a rede deles aqui, né? Você conecta Pra fazer as suas batalhas contra o outro jogador Você tem que trazer o seu Um negócio de carregador ali Eu sou o jogo, né? Tá Mas se a gente fosse comparar A gente poderia É porque É muito recente, né? Mas se a gente fosse comparar Seria com a Arena, né? Que é a digital Mas aí Aí ou os jogadores Teriam que levar o laptop Pro jogo O que por si só já Já gera uma estrutura Não tem uma estrutura É que você já meio que Faz um corte, né? Tudo bem que aqui A pessoa tem que ter um Video Game também Não é muito diferente Mas aí Segrega um pouco os jogadores Segrega um pouco os jogadores Segrega um pouco os jogadores Ou oferecer um espaço Como se fosse uma lan house Que aí Demandaria muito mais investimento Eu até entendo Eu entendo Mas nada que de repente Não tivesse gente no futuro, né? Tipo Quem sabe, né? Talvez Que com mais dinheiro O Pokémon Card Game Também tem seu jogo online Assim como a Arena É, o TCGA, né? O PTCGO Que a gente chama Pokémon TCGA Online Você entra no site da Pokémon Você baixa lá Mas eles não tem o competitivo no online O online só tem a função De treino De diversão E de coleção de cartas Mas você não tem nenhum competitivo Nenhuma das eliminatórias Que você joga Pra participar desses eventos Inclui o online O online não tem nenhum papel Em ganhar pontos oficiais da Pokémon É Por isso que é uma pena A gente espera que elas aprendam aí Com a Wizards Com a Blizzard Com a Riot Que o online também Tem uma certa importância no competitivo, né? Tem importância E talvez seja maior das importâncias, né? Onde tem maior público O Card Game é um público Mas o público do jogo online é outro E eles estão fortes a gastar também, né? Gostaria que investir neles Todo cast oficial aqui É do videogame E do Card Game Tabletop Jogando, né? A gente não tem um online Então, é E falando nisso Tem aqui atrás Vou mostrar pra vocês aí Agora também O telão passando Aqui o Coisa de videogame Tem dois telões Dentro do evento Pokémon Um telão passando videogame Outro telão passando card game E ao final do evento amanhã Que são as finais Os dois telões vão estar passando As mesmas partidas Que eles transmitem exclusivamente Uma final E chega a vir muita gente Pra assistir a final aqui? Tem bastante gente Tem bastante gente Deve ter em média De umas três mil A par com pessoas No evento por dia Passando por esse tipo de eventos Que foda Então vamos dar uma olhadinha Nessa área aí De transmissão Que também é bem bonita Bem, é... Eu acho que é isso, né? O evento é gigante Não é muito Não é maior do que o GP Talvez esteja no mesmo tamanho É... Não dá pra dizer que também Ele é muito melhor Na minha opinião Assim, em questão de estrutura Eu acho que o GP também Tem uma estrutura muito boa Eu acho que Algumas coisas a gente consegue Comparar Outras coisas não, né? Uma coisa que a gente não falou, né? Ó, galera Todo mundo que tá aqui nesse evento Tem isso aqui, ó É... Tem um lado positivo E um lado negativo O lado positivo É que, pô Tá todo mundo identificado Todo mundo com crachá É... Eles tem o controle De todo mundo que entra e sai daqui Tem revista também Revista Nossa, a segurança ali é absurda Eu vou também Filmar um pouquinho Ele vai botar aí Por cima Mas a segurança é É alto padrão Só que a pessoa Tem que pagar pra entrar E falaram que Acho que era 10 reais É um valor assim pequeno Mas ainda assim Tem que pagar Eles ofere... A... A badge de espectador Você podia reservar ela pela internet Ou podia comprar aqui no dia Ah, sim A badge de espectador Precisa 10 reais Mas a Copag Aqui no Brasil Ela te dá de brinde Dois Busters de Pokémon Quando você compra uma badge Aham E o Buster custa 7,50 Ou seja, tu... Você comprou dois Busters De 15 por 10 Ganhou a sua badge E foi mesmo Ou seja, valeu a pena Valeu a pena Não tem porque não vir Não pegar os dois Busters E ainda conhecer o evento, entendeu? Então financeiramente eu acho que não Acho que a Copag Deu um bom jeito, ó Não sei se foi só Se partiu da Copag Ou da Pokémon Mas juntos Eles deram esse brinde em Busters Para que você pague a sua badge Ainda leva esse cordãozinho Que eu acho iradíssimo É, eu também Nem sabia que ia ganhar isso Vou dar um trabalho lá Você ganha a sua badge O seu cartão Que eu coleciono isso daqui Eu tenho badges de eventos desde 2013 Caraca, mano Então são lembranças suas do evento Você ainda ganha os Busters E aproveita o maior evento Pokémon na América Latina É isso Tem a parte do jogame Tem a parte do card game Teve uma apresentação ali agora maneiríssima Inclusive de um jogador brasileiro Que apareceu Está sendo streamado aqui ao vivo agora Ou seja, tudo isso aqui no Brasil Feito por uma equipe do Estados Unidos Oficial do Pokémon A Pokémon ela controla todo esse evento aqui A Copag é meramente Meramente É uma forma de dizer, né? A Copag é a empresa responsável Por direcionar a empresa aqui no Brasil Mas ela está sob a supervisão da Pokémon Companhia nesse sentido É Enfim Acho que no final das contas Tem algumas coisas que são muito positivas Outras que são bem parecidas A outras coisas talvez Um pouquinho piores Acho que O equilíbrio entre os dois eventos São eventos também Muito voltados para públicos De idades diferentes Então talvez isso afete muito, né? Mas Isso é diferente também de Magic É o que a gente tem A gente tem muita criança Criança adolescente Muito adolescente Muito adulto também jogando A categoria Master de Pokémon Porque quando você tem 15 anos mais É a maior Tinha quase mil jogadores ontem aqui jogando 90% tem mais de 20 anos, eu diria 90% Então é muito adulto jogando Mas também muita criança É um ambiente de muita confraternização Para os jogadores Para quem está aqui Geralmente quando tem um adulto Ele tem uma criança junto Um sobrinho, um filho Um amigo Ele está sempre guiando alguém Os jogadores Júnior e Sênior Que são as crianças Eles treinam com os jogadores adultos Que na nossa equipe da Bazar A gente também tem Pedro Pertuzzi e Eduarda Eles têm 12, 14 anos de idade Mas jogam no mesmo nível de um adulto Que é incrível E a gente treina eles juntos É importante para eles jogarem com adultos Então cria uma confraternização entre adultos E crianças e adolescentes Que eu acho que não existe no Magic No Magic é um jogo que você só vê Homens adultos Geralmente já vem adultos E no Pokémon você tem bastante gente De várias idades trocando ideia Então as crianças estão ali falando de Fortnite E os outros estão falando de trabalho E os outros estão falando de mais dinheiro É uma bagunça Também te amo O Bolonar é o nosso É o teu ídolo né É o Toast É o teu fã O nosso Toast E é isso aí E é isso aí É isso aí então galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Um vídeo bem simples Só para mostrar para vocês Como que é Eu também tive minha primeira experiência Nunca tinha vindo no evento como esse Fiquei triste por não ter conseguido vir ontem Que eu queria ver esse evento lotado Mas acho que ainda assim Deu para sentir o esquema Muito bem organizado Muito bonito o evento Muito sabe Prazeroso andar por aqui por dentro Eu acho que Tem muitas coisas que a gente poderia aprender E trazer para dentro do Magic também E eu queria saber de vocês aí O que vocês acharam? Vocês acham que a gente poderia copiar do Pokémon Ou aprimorar um pouco mais? Vocês acham que está faltando aí Os GP dos Grand Prix Aqui no Brasil Deixem aí nos comentários Obviamente não esqueçam de deixar o like E de se inscrever no canal Se vocês ainda não são inscritos Não são inscritos Nós vamos ficando por aqui Marquem o sininho Marquem tudo aí Exatamente Vamos ficando por aqui e até a próxima Até a próxima Esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal Apoie o canal também Ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor Para a comunidade de Magic no Brasil E de quebra ainda ganhe diversas recompensas Confira todos os detalhes em www.padrim.com.br Barra Diário Planinauta E até a próxima